AIMAISANCE 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 ISS mais 15% INPS, CRV, INPC, JVC, PQP Sabe o que é isso rapá? É a quantidade de imposto que o brasileiro paga. Tamo começando. Esse ano que começa daqui a pouco depois do carnaval, você sabe quanto você paga de conta, quanto você paga de imposto, pra onde vai esse dinheiro de imposto? Você já ouviu falar no impostômetro? Mostra o impostômetro aí pro pessoal que não conhece. Tá vendo só? Sabe quanto? Nós já pagamos de imposto só nesse mês de janeiro de 2013 mais de 120 bilhões de reais. Cacete. Pra onde vai esse dinheiro? Você aí sabe? Então presta atenção que eu vou perguntar de você agora. Cacete. A senhora sabe quantos impostos a senhora paga? Não. Qual é o primeiro imposto que vem à sua cabeça quando se fala imposto? Falou. É o imposto do tchau. Da tchau no Brasil se paga imposto também. Sabia? Não sabia? Qual é o imposto que a senhora lembra quando se fala de imposto? Imposto de renda, imposto de vários tipos. São mais de 60. São mais de 60 impostos que o Brasil cobra. Federais são mais de 30. Você tá feliz de pagar tanto imposto? Não. Pra onde que vai o dinheiro do imposto? Pro governo, né? O que que o governo faz com dinheiro de imposto? Até a criança sabe. Nada, né? Tá vendo? É isso aí. Qual é o imposto que o senhor mais gosta de pagar? PTU. O senhor gosta de pagar? Pago. Paga com gosto? Pago. E qual é o imposto que o senhor não gosta de pagar? INSS. Mas no futuro tu não quer se aposentar, rapaz? Nada esse salário aí, não dá pra nada. Quanto tu acha que deveria ser o valor do salário mínimo pro aposentado? Uns 3 mil reais. 3 mil tava bom? Tava bom. No meu governo vai ser 15 mil. É isso aí. Tá vendo, rapaz? Fazendo o povo feliz. Você sabe que o empresário paga imposto pro governo, sabia disso? Sim. Você que pensa. Ele passa tudo pra ti que é o consumidor final. Tu tá comprando aqui pra usar ou pra revender? Vender. Pra revender. Ou seja, quem vai pagar o pato desse imposto aqui é você aí que compra dela, não é isso? Tá vendo só? Assim é o ciclo da vida, rapaz. Quanto custa uma bala dessa aí? 1 real. Quanto tem de imposto numa bala dessa aqui? Ai, não tenho ideia, não. Você não bota imposto no seu produto? Não sei. Não tenho ideia, não. Quanto sai uma bala dessa pra ti fazer? Preço de custo? Eu mesmo faço. Você mesmo faz? Quanto você gasta pra fazer uma bala? Tenho ideia. Matemática? O que que tu usa aqui? Eu uso coco e chocolate pra fazer. Quantos cocos e quantos chocolates tu compra? Quanto tu gasta em material pra fazer uma bala? 200 reais. Faz quantas balas com 200 reais? 700. Aí tu vende 1 real e fatura quanto? 400. Eu ganho. Ganha 400. Tá vendo? De 200 ela ganha 400. Botando mais um imposto em cima. Pagou muita água e luz. Mora onde? Santa Mar. Falta água lá? Falta muito. E como é que tu paga água se falta lá? Reclama agora, aproveita. Reclama. Vendo? O povo tem medo de reclamar. Ei, rapaz. Pessoal aí dá água. Bota água lá no Santa Mar. Cacete. Olha aqui ó. Oferta de inauguração. 6 reais. Qualquer peça dessa aqui. Quem fala comigo aqui? Seu bigode? Fala comigo. Tudo bem? Dois bigodes se entende, não entende? Dois bigudos não se beijam, mas dois bigodes... Ah, combina. Também não. De jeito nenhum. Bigode precisa mulher, pô. Exatamente. Me diga uma coisa. Quanto é a carga tributária que o governo põe pro senhor pagar como empresário? O que? A carga tributária que o governo coloca pro senhor pagar, lhe deixa feliz ou lhe deixa puto? Não, deixa feliz. O senhor fica feliz? Feliz. O senhor faz parte do governo? Graças a Deus. Ah, o senhor é do governo. O senhor tem parentesco lá com o pessoal. Qual é o seu sobrenome? Aziz? O senhor Maraziz é ele muito bom. Governo bom. O senhor é árabe? Eu sou. Tá vendo? Olha aí, é da família do governador. Tem esfirra aí? Tem quibe aí. Tem quibe ainda? Então vamos lá comer um quibezinho enquanto termina o negócio aqui, né? Vou bater um papo pra fazer. Quanto você paga de imposto pro governo? Bastante. Quanto o governo coloca de volta pra ti em melhorias pra condições de trabalho e de vida com o imposto que eles recebem? Até agora nada. Nada? Nada. Qual é o imposto que tu te lembra quando fala imposto? Qual é o imposto que vem na tua cabeça? Vários. Por exemplo? IPTU, conta de luz, conta de água, entendeu? Ixi, um monte de coisa. Qual é o imposto que devia ser aniquilado do Brasil? Aniquilado do Brasil? Rapaz, muito, né? Não, mas se for botar água, mano, o principal. Que a gente paga e não tem. Ah, tu paga e não tem? É, paga e não tem. Tu queria não pagar IT? Com certeza. Tá muito esperto, rapaz. Tô vendo? Coisa de brasileiro, rapaz. Não quer pagar IT. Que modelo de cor de cabelo é esse aí? Preto com branco. A mistura? É, mistura. Mistura latina. Tem uma música que sua imagem me lembrou muito. Uma música de Pepeu Gomes. Bota a música aí. Já tinha ouvido essa música? Não. Gostou da música? Gostei. Tem a ver com você? Um pouco. Tá vendo? Claro, claro que sim. Tá na cara. O que você tá vendendo por aqui? Eu tô vendendo caderno, lápis, canetas e tudo um pouco pra aula, né? Tu é de que lugar do mundo? Eu sou do mundo. Eu sou da Venezuela, o país mais lindo do mundo. Mais lindo? É, depois do Brasil, né? Depois do Brasil. Tá aqui e não tá lá, né? É claro. Tá puto com o Hugo Chaves? É, não. É mais ou menos. Ele tá vivo ou já morreu? Não, ele tá vivo ainda. Eu acho que vai continuar vivendo. Tá torcendo pra isso ou não? Eu tô torcendo. Tamo puto junto. E aí, tudo bem? Tá vendendo o que aqui? É a torta. Torta e massa pra bolo. Qual é a mini torta aqui? Minitória também. Essa daqui, ó. Essa aqui é a mini torta? É, mas ela tá tão quadrada, eu tô achando. Água sanitária. Tu toma água sanitária com mini torta? Muito bem, rapaz. Esse é o polvo, o polvo trabalhador aqui do centro da cidade. Vamos seguir por aqui. Vamos seguir aqui na Marechal Deodoro. Amanhã você confere tudo que eu vou encontrar com esse polvo e os impostos que você paga, que você não paga. Amanhã, rapaz, aqui na Marechal Deodoro. Presta atenção, cacete.